A dança de salto em bico, em nome estico no teu saltar Eu me vejo aflito da tua força, do teu rodar Em dia de rumo, Maria, banha Maria para a roda bailar Tu dança com alegria e dança em roda com o teu par Oh, lorundinha, laranja, laranja, quem não tem amor de preto ou carranja Oh, lorundinha, laranja, laranja, quem não tem amor de preto ou carranja Oh, que lindo rapazinho, ai, que lindo chapéu preto Naquela cabeça vai, naquela cabeça vai Oh, que lindo rapazinho, oh, que lindo rapazinho Para gerou do meu pai Para gerou do meu pai É mentira, é mentira, é mentira sensível Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor É mentira, é mentira, é mentira sensível Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor Eu nunca perdi um beijo, quem me deu foi meu amor É um herói de mim, é um bem mais que esquece, é louco. Para quem compra, quem quer comprar, há um pesquinha, um prerro dos carros, prerro dos carros, dentro do sol, há um pesquinha, um prerro dos carros. Música As companhias, para encontrar o amor, iam buscar a água à fonte depois do sol pôr. Água fria da Ribeira, água fria que o sol aqueceu, e na leia traz a ideia, roupa branca que se mistendeu. Três corpetes, um apental, três camisas, um chuvão, três camisas, um chuvão, que a franguesa deu ao longo. Três corpetes, um apental, três camisas, um chuvão, que a franguesa deu ao longo. Música 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 Música